O desvio seria de cerca de 200 quilômetros. O caminho mais curto entre os estados de divisa com o Paraguai e o Rio de Janeiro seria pela BR-116, também conhecida como Rodovia Presidente Dutra. Mas para fugir de fiscalizações, a rota escolhida seria pela BR-267, que passa por Juiz de Fora até chegar na capital fluminense. De acordo com a Polícia Civil, essa estratégia estaria sendo utilizada por criminosos para o transporte de grandes quantidades de droga. Parte da droga fica na cidade, mas a gente percebe que a maior parte da droga vem descendo para o Rio de Janeiro. Eles têm usado a região rural, que é uma região isolada, para parar a droga, ficar poucos dias lá esperando o melhor momento de levar essa droga para outras cidades, sendo que no caso do estado do Rio de Janeiro, pela proximidade, é o destino mais comum. E o que nós percebemos é que a origem e regra é que essa droga vem vindo do Paraguai. Quem faz a fiscalização é a Polícia Rodoviária Federal. Uma equipe de combate atua na abordagem de veículos de carga. De acordo com a PRF, além de estar na rota do tráfico, Juiz de Fora também virou um ponto de parada. As drogas estariam entrando no país pelas fronteiras e sendo distribuídas na cidade até chegarem ao destino final. Nós visualizamos que a fiscalização na Dutra é maior. Tem muitos postos da Polícia Rodoviária Federal, tem muitos postos de receitas estaduais e isso dificulta o transporte dessa carga em lista. Aí eles utilizam um caminhão alternativo, que é a Fernão Dias e, consequentemente, a BR-2MS-7, que tem menos fiscalização. Para aumentar a fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal de Juiz de Fora vem realizando um trabalho unificado com a PRF de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que teve início no dia 8 de julho. Desde que os trabalhos em conjunto começaram, aproximadamente duas toneladas de drogas foram apreendidas nas rodovias da região. No dia 8 deste mês, a PRF encontrou 486 quilos de maconha escondidos no teto de um caminhão que passava pela BR-267. O veículo vinha do Paraná. Três dias depois, também na BR-267, um homem transportava 400 quilos de droga. Ele passava por Lima Duarte quando foi preso e dirigia uma caminhonete que também vinha do Paraná. No dia seguinte, foram apreendidos cerca de uma tonelada e 200 quilos de maconha. Desta vez, a apreensão aconteceu na BR-040 e em Juiz de Fora. De acordo com a PRF, o material vinha do Mato Grosso do Sul. Iniciamos um trabalho de integração junto com a delegacia de Petrópolis. Os grupos táticos de combate ao crime têm atuado de forma a aumentar o número de fiscalizações e a troca de experiências no que se diz respeito ao combate de drogas. Nós tivemos muito êxito, foram três ações conjuntas e três apreensões, totalizando quase duas toneladas e 200 quilos de drogas. Os casos foram encaminhados para a investigação da Polícia Federal. A Polícia Civil atua em outras investigações. Nós investimos toda a parte do tráfico de drogas, da associação para o tráfico, outros crimes correlatos como porte de arma ou a venda também de armas. E agora a lavagem de dinheiro. E isso ajuda bastante não só a identificar todos os integrantes da quadrilha, como inclusive nos permite apreender os bens que eles tenham conseguido ganhar e comprar com o dinheiro do tráfico. A Polícia Rodoviária Federal também diz estar trabalhando firme para evitar que o tráfico se instale na cidade. A Polícia vem dando a resposta. Então eu acredito que a população pode ficar tranquila, que nós estaremos fazendo a busca que é necessária, dedicando nossos grupos táticos de combate e também fazendo um trabalho de integração junto com a Polícia Federal, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, visando assim entregar a maior segurança à sociedade. A Polícia Militar 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 Obrigado.